Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcos Antônio somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Estou aqui para começar com vocês a minha participação nesse aulão da premonição para o TRT2 e TRT15. Numa semana vai ser a prova do TRT2 e na semana seguinte TRT15, os conteúdos, a banca, então você... são as mesmas, né? O conteúdo é o mesmo, a banca é a mesma, então você pode levar a fé e seguir com a gente. Como é que vai funcionar esse aulão da premonição? Gente, são 40 questões, aquela revisão final para você chegar na prova arrebentando. Lembrando, aulão da premonição é um curso só de exercícios, então sempre recomendamos que você já tenha visto a teoria. Não só, ah, mas eu não vim com vocês pelo Método MPP, não tem problema. Já viu a teoria, já tem uma base, porque o intuito é o quê? Resolver questões e te dar aquela dica com o Método MPP para você ganhar tempo na hora da prova. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, correto? Mas Renato, por que você tem tanta certeza que isso vai acontecer? Pelo que nós vivenciamos no nosso dia a dia com os nossos alunos. É o caso da nossa aluna Suzana Vieira. Olha só. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Matemática para passar. Passei todo o meu ensino médio pensando que Matemática era a coisa mais impossível do mundo até conhecer vocês e o seu maravilhoso método, que é o Método MPP que eu estou falando com vocês. Já tive uma aprovação, estou buscando a próxima. E agora, claro, apaixonada por Matemática. Um abraço a toda a equipe. Então, isso que faz a gente continuar, é o nosso combustível e ter certeza que nós estamos no caminho certo quando nós nos unimos para montar esse método e levar para esse Brasilzão todo, correto? Então, vamos começar o nosso aulão da premonição depois disso. Mas antes, meu Instagram, prof.renatooliveira. Troca o like, siga de volta, quer falar comigo, manda lá. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o canal no YouTube é Matemática para Passar. Chorebola? Então, seguimos em frente aqui rumo à sua aprovação. Vamos lá? Comigo. Ó, primeira questão. Vamos ler com atenção. Primeira coisa que nós ensinamos no Método MPP é o quê? Sublinhar para ver o que a questão quer. Então, vamos lá. Ó. As irmãs Luciana, Rosana e Joana, de idades diferentes, possuem cada uma delas apenas um cão de estimação. Os nomes dos cães são Rex, Bob e Touro. Um dos cães é preto, outro é marrom e outro é branco. A ordem expressa na questão não representa a ordem das cores nem a ordem das donas. Sabe-se o quê? Rex é um cão marrom, não é de Joana e pertence à irmã com idade do meio. Ai, meu Deus. Gente, problema desse tipo, a gente tem que montar uma tabela, que são os famosos problemas de associações lógicas, tá? Então, a tabelinha, nós sempre falamos para colocar os nomes aqui. Então, vamos lá. Luciana, Rosana, Joana. Tudo bem? Luciana, Rosana e Joana, né? As idades são diferentes, são Rex, Bob, Touro. Um dos cães é preto, o outro é marrom e o outro é branco. Tudo bem? Ah, e mais nova? Deixa para depois a mais nova, tá? Senão vai ficar muita informação, tu vai se perder. Dá para a gente safar depois, tá legal? Se quiser colocar aqui, não tem problema também, tá? Vamos lá. Aqui são os cães, né? Se você quiser colocar cães, cor, né? Os cães e cor. Agora, vamos lá. Lendo, marcando sim ou não. Tudo bem? Todo problema que te passa, fala que cada um tem uma ocupação. Começa a te dar informações sobre eles, é um problema de associações lógicas. Nós paramos e montamos. Então, vamos lá. Primeiro. Está aqui. Sabes que Rex é um cão marrom, não é de Joana, então Joana não tem um Rex. Tudo bem? Então, o da Joana também não é marrom, correto ou não? Porque o Rex é maior, se ela não tem um Rex, ela não é marrom, tudo bem? E pertence à irmã com a idade do meio. Então, ele é da irmã com a idade do meio. Vamos deixar isso daqui sublinhado, tá legal? Irmã com a idade do meio, para a hora da gente ver as idades, tá? Rosana, que não é a mais nova, gente, ó, Rosana não é a mais nova. Então, Rosana mais nova não é. Tem um cão branco que não é o touro. Então, vamos lá. Rosana não é o touro e não é branco. Perdão, é branco. De novo, ó. Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco que não é o touro. Então, não é o touro e o cão é branco, ó. Sim, não na linha, não na coluna. Por quê? Toda vez que a gente colocar sim, galera, a gente vai colocar não na linha desse sim e não na coluna, tá legal? De novo, Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco, ok? Sim, não na linha, não na coluna. Que não é o touro, não é o touro. Show de bola? Aí ele pergunta, sendo assim, é possível concluir corretamente o quê? Aí você, de repente, fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, vem cá, olha pra cá. Aqui, ó, toda vez que a gente coloca sim, a gente bota não na linha e não na coluna, tá? Aqui sobrou, a gente bota sim, por quê? Se não é marrom e não é branco, é o quê? Preto. Não na linha, não na coluna, aqui é sim. Show de bola? Tranquilo aí? Então, metade da questão já tá pronta, olha que legal, sensacional, né? Agora, nós vamos ver, ó, essa informação aqui, ó. Rex é um cão marrom. Quem é que tá com o cão marrom? É esse aqui. Então, essa é o Rex. Sim, não na linha, não na coluna. E aqui, gente, aqui só pode ser o quê? Sim, pra esse. Não na linha, não na coluna, aqui é sim. Show? Beleza. Então, achei todo mundo. Imagina, tem o lance de ser mais novo? Vamos lá. Joana pertence à irmã com a idade do meio. Então, eu vou botar aqui, ó, mais velha. Fica mais fácil pra você fazer. Velha, meio, nova. Ó. Sabe-se que Rex é um cão marrom? Não é de Joana e pertence à irmã com a idade do meio. Gente, quem é que tem o Rex aqui? É essa. Então, essa daqui é a do meio. Show de bola. Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco. Então, Rosana não é a mais nova. Se ela não é a mais nova, ela só pode ser a mais velha, porque a do meio é essa. Então, é essa daqui que é a do meio, Joana. Tudo bem? Aí, vamos lá. Sendo assim, é possível concluir corretamente o quê? Rex é marrom e é de Rosana. O Rex é marrom, mas não é de Rosana. Bob é branco. Bob é branco, gente? Sim, ó. O Bob, o cão Bob, é branco. Ok. E é de Luciana? Não, ele é da Rosana. C, touro não é branco. Touro não é branco, certo? É preto. E pertence a Rosana. Não, ele é pertence a Joana. D, touro não é marrom. Ó, touro não é marrom. Sim. E pertence a irmã mais nova. Ó, o touro não é marrom. Ok. Ele pertence a mais nova? Sim, porque a J é a mais nova. Então, qual é o meu gabarito? Letra D, marca o Vzinho da Vitória. Essa é a minha resposta. Show de bola? Entendeu? Se você quisesse colocar mais uma tabela com as idades ali, zero trauma. Ia dar. Só que não precisa. Nesse caso, por quê? Você mata tudo aqui e já resolve. Show de bola? Então, começamos aí com o pé direito, esse nosso aluno da premonição. Questãozinha de associações lógicas. Pode estar tranquilamente lá na tua prova. Vamos para a próxima. Vamos lá? Próxima questão. O que ela diz? Ó. Fazer a divisória. Alguns funcionários da Defensoria Pública de São Paulo participaram de um seminário sobre ações na área civil, né? Pelo qual pagaram o total de 715. Sublinho. Note suas inscrições. Se X reais era o valor unitário, então X, valor unitário da inscrição. E X é um número inteiro, tá? Então, o valor da inscrição é um número o quê, galera? Inteiro. Tudo bem? Compreendido entre 40 e 60. Então, tem que ser um número que esteja entre 40 e 60, tá? Quantos funcionários da Defensoria participaram de tal seminário? Aí, ele pede quantos funcionários participaram. Aí, você vai virar para mim e vai falar, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Gente, se você tiver com dificuldade para ir direto, faz assim, ó. Se você tem o total pago, você para aqui, ó. Total pago. Você para aqui na humildade, ó. Total pago, 715. Eu não sei o número de funcionários. Vou chamar de Y. E o valor unitário, eu já chamo de X. Lembrando-se que a resposta está pedindo o valor de Y, tudo bem? A resposta, o que está aqui nas opções, é o valor de Y. Ó, estou sentindo o cheirinho da maldade. Vamos testar a resposta aqui? Como? Olha para cá. O total pago, galera, é o quê? O preço unitário vezes a quantidade de funcionários, correto ou não? Quando tu pegar o valor unitário e multiplicar pelo número de funcionários, tem que dar 715, obrigatoriamente. Correto ou não? E como eu sei que X é o número inteiro entre 40 e 60, o que é que eu vou fazer malandramente? Na resposta, está o valor de Y, não está? É a quantidade de funcionários. Como é que eu faço para achar aqui o valor da parada? 715 dividido por Y. Não entendi, Renato. Por que 715 dividido por Y? Por que, galera? Se você pegar o valor pago, 715, e dividir pelo número de funcionários, vai dar o valor unitário, correto ou não? E esse valor unitário tem que ser um número inteiro entre 40 e 60, obrigatoriamente. Show de bola? A resposta que acontecer isso é o gabarito. Ok? Então vamos lá. Vamos testar a letra A? A letra A é 11. Então vamos ver, ó. 715 divididos por 11. Vamos lá? Vamos fazer essa conta? Aqui vai dar 6. 6 vezes 11, 66. Para 71 sobram 5, né? 5. 55 vai dar 5, resto 0. Opa! 65. Só que esse valor é um número inteiro entre 40 e 60. 65 não está entre 40 e 60. Então eu não tive 11 funcionários. Tudo bem? Ok? A melhor maneira de você fazer sem se estressar. Você pega 715 e divide pelo número de funcionários. Tem que dar um número inteiro entre 40 e 60, que foi o que a questão mandou. Tudo bem? E aí a gente mata a questão sem estresse. Show? Maravilha, então. Dá o teu pause, copia. Vamos ver a letra B agora. Vamos lá. Letra B. O que diz a letra B para a gente, galera? Letra B são 13, né? 13. Na letra B. O que diz a letra B aí para a gente? 13. Ou seja, você vai ter que pegar 715 e dividir por 13. Vai ter que dar um número entre 40 e 60. Correto ou não? Show de bola? Sempre. Para você achar o número de valor, você pega o total e divide pelo número de funcionários. Aí sim vai dar o valor da entrada. Só que esse valor tem que ser o quê? Um valor inteiro entre 40 e 60. Tá legal? Então vamos ver 715 por 13 para ver se é a resposta. Mas, Renato, só vai ter um, óbvio. Senão a questão tem que ser anulada. 13 aqui vai dar 6, né? 6 passam, não. 6 vezes 3, 18, 78. 5, né? 13 vezes 5. 15, 5, 6. Vai dar 5, né? 5. Aí vai dar 65. Vai sobrar 5. Correto? Não? Tô errando conta? Calma aí, deixa eu ver. 715 divididos por 13. Para de preguiça e faz a conta, cara. 13 vezes 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 1, 6. 13 vezes 6 vai passar. Porque vai ser 108. Então, aqui vai dar 5. 71 menos 65, galera. Quanto vai dar? Tá com vergonha? Faz a conta. Vai dar 6 também, tá? 65 vai dar 5 e resto 0. Opa! Deu 55. 55 tá entre 40 e 60? Sim. Então, qual é o número de funcionários que faz isso acontecer? O número de funcionários é 13, letra B. Show de bola? Sensacional, né, galera? Questão bem interessante. O tipo de questão que a FCC adora. Porque você tem que ficar nessa maldade. Se tu for fazer sem testar a resposta, vai se machucar. Então, essa é a maldade. O que ele quer? Ele quer o número de funcionários. Pra quê? Pra ter um número inteiro entre 40 e 60. Né, o valor. Então, tu pega 715, divide pelo número de funcionários e já mata. Show de bola? Beleza. Vamos à próxima. Próxima questão, ó. Bem legal essa revisão. Serve tanto pro TRT2, tanto pro 15, né? Pra você arrebentar, conforme eu falei. Então, vamos lá. Certo dia, do total de documentos entregues em diferentes setores de imunidade do Tribunal Regional do Trabalho, sabe-se que a terça parte foi distribuída por Josué. Os 25, os dois quintos aqui, ó. Não saiu, corrija aí. Não é 25, não. Os dois quintos, tá? Por Rogério, que é dois quintos, tá? Dois quintos por Rogério, saiu errado. E os demais por Anacleto. Sublime. Nessas condições, os documentos distribuídos por Anacleto equivalem a que fração do total que foi entregue pelos três. Ele quer, ó. O que equivale a que fração do total que foi entregue pelos três. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples, vamos lá. Bem tranquilinho aqui, ó. De paz, ó. Josué. Questãozinha de fração que tem que estar na mente, galera. Josué foi um terço. Terça parte. Rogério foi dois quintos. E Anacleto foi o restante, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Boa. Anacleto foi o restante. O que eu vou ter que fazer aqui, malandramente? Eu vou somar esses dois. Vai dar a fração. E aí, a fração que estiver faltando corresponde ao Anacleto. Tudo bem? Eu somo esses dois. Vai dar um resultado para a fração. Aí eu acho a fração que falta. Já é a resposta do Anacleto. Legal, né? Porque é tudo do total. Então, vamos lá. Vem comigo. Essa questãozinha tem que estar no sangue, galera. Vamos lá. Um terço. Vai cair fração na tua prova? Vai. Ah, se não cair? Vai reforçar a tua fé. Porque toda prova cai. Logo na tua não cai. E agradecer também, né? Porque muita gente odeia fração, né? Então, vamos lá. Um terço mais dois quintos. Vem comigo. Multiplica embaixo. Não, macetinho. O método MPP de somar fração é como, galera? Ó. Multiplica embaixo. Três vezes cinco é quinze. Acho o denominador. E agora, multiplica cruzado. Cinco vezes um é cinco. Três vezes dois é seis. Então, isso dá onze quinze avos. Tudo bem? Então, isso é onze quinze avos. Agora, onze quinze avos, o Josué e o Rogério ficaram. Eu preciso do anacleto. O anacleto é o que sobrou. Gente, é muito simples. Onze. Pra chegar a quinze, faltam quatro de quinze. Acabou. Qual o gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. E vambora. Entendeu? Aqui, ó. Onze pra chegar a quinze. É só você ver o quanto falta pro de baixo. Porque o de baixo é o total. Onze. Pra chegar a quinze, faltam quatro quinze avos. Show de bola. Ou diminui os dois. Você pode pensar também. Renato, eu penso assim, ó. O inteiro é quinze quinze. Menos onze quinze, isso dá quatro quinze. Pô, certíssimo, velho. Certíssimo, acertou. Vai pra próxima. Show de bola. Tranquilo. Vamos lá. Quebrar mais uma. Lembrando que a ideia aqui é a resolução de questões pra gente pegar a manha do negócio e não errar. Vamos lá? Próxima. O resultado da expressão é igual a... Aí você... Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? O resultado da expressão Jesus me salva. Galera, vem com carinho. Repara aqui, ó. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato Oliveira. Sou um dos fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E essas questões que vocês acabaram de ver fazem parte do nosso aulão da premonição pro TRT2 e TRT15. Renato, mas o que é o aulão da premonição do TRT2 e TRT15? Gente, chegando na reta final desses concursos, nós estamos lançando aqui 40 questões pra vocês revisarem. Elas são divididas em blocos de 10, pra você não ficar cansado, né? Eu faço 10, depois faço mais 10. Marcão faz 10, depois faz mais 10. E assim você tem aquela revisão final sensacional pra você arrebentar. Se você pegar o valor do aulão da premonição e dividir pelo número de questões, dá um pouco mais de 1 real por dia, por questão. Nem por dia, por questão. Gente, vamos ser sinceros. O que você faz com 1 real? Nada, né? Nem o, como diz o Marcão, nem o pingado que é o café com leite você compra por aí. E se você pegar aí o valor do curso e dividir até a data da prova, também vai dar menos de 2 reais, dá 1 real e pouco. Então, vale muito a pena, porque a transformação é possível. Qualquer pessoa é capaz de aprender matemática, raciocínio lógico e matemática financeira com o método MPP. Lembrando que o aluno da premonição é um curso de resolução de exercícios. Nós não trabalhamos a teoria ali. É direto no exercício, mostrando o método MPP na prática, te ensinando a fazer a prova. Tá legal? Então, ó, em algum lugar aqui tem o link, clica e vem estudar conosco. Aqui em cima também tem um card, que é um inzinho que aparece, você clica, já vem direto pro premonição TRT2 e TRT15. Gente, vai ser um prazer lhe ajudar. Um beijo, até o aulão da premonição.